Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer o review dessa figura do Máquina de Combate Mark III, relançamento da coleção Marvel Legends Infinity Saga. Acompanha aí! Então galera, começando mais um review de Marvel Legends aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês essa figura do Máquina de Combate do filme Capitão América Guerra Civil. Essa é a versão Mark III da armadura do Máquina de Combate e faz parte da mais recente Wave Infinity Saga, que traz esse relançamento das figuras mais importantes da saga do infinito, tá bom? Essa versão aqui da armadura já foi lançada anos atrás na coleção Marvel Legends. Vocês estão vendo aí a embalagem e daqui a pouco a gente vai fazer o comparativo para ver as diferenças entre essa figura antiga e essa figura nova, tá bom? Bem, essa é a embalagem padrão aí da coleção, né? A embalagem vem na caixinha, o que é muito legal, né? A gente consegue ver a figura, os acessórios, tá? Esse Máquina de Combate ele vem com bastante acessório, né? O logotipo do filme ali em cima, aqui embaixo é o logotipo da saga do infinito. Nessa lateral e na outra a gente tem essas imagens promocionais aí, né? Da saga do infinito aí da Marvel, tá? E aqui no verso a gente tem ali o pôster, né? De Capitão América Guerra Civil e um texto apresentando o personagem em diversos idiomas, incluindo o português. Ali embaixo, ó, tá até tampado ali pelo adesivo, tá? Mas tá escrito o seguinte, ó. Com uma nova armadura modular e poder de fogo para enfrentar uma legião de inimigos, o Máquina de Combate, também conhecido como Coronel James Rodey Rhodes, é um verdadeiro exército de um homem só. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem aqui o adesivinho em português, significa que essa figura tá sendo vendida aqui no Brasil e com desconto na Amazon, tá bom? QR Code tá aparecendo aí na tela, se você tá assistindo pela TV, pausa, né? Escaneia esse QR Code que você já cai direto no site da Amazon, tá? E o link vai tá aqui embaixo também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu falei que essa figura já tá com desconto, né? E é sempre bom ficar ligado nos descontos que acontecem em diversos sites. Por isso, eu criei o grupo de ofertas do canal no Telegram, que é um grupo gratuito, né? Todo mundo pode instalar o Telegram, entra no link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, faça parte do grupo e economize comprando aí suas action figures e quadrinhos, beleza? E agora, galera, vou partir aqui pro unboxing, né? Vamos tirar esse máquina de combate da embalagem, tá? Eu queria muito que esse máquina de combate tivesse vindo aí com o rosto do James Rhodes, né? E não fosse puramente só um relançamento da figura, né? Que tivesse algum extra que valesse a pena a galera que já tem comprar, ó. Tá vendo? Tá ali, né? O backdrop ali tem os símbolos ali dos heróis aí da Saga do Infinito. E agora, eu vou tirar essa figura aqui do plástico pra gente ver de pertinho. Pronto, pessoal, figura fora da embalagem. Vamos agora ver os detalhes aí desse novo máquina de combate Mark III, começando pela altura. A figura mede 6,5 polegadas, aproximadamente 16 centímetros. Essa é a escala padrão da coleção Marvel Legends, né? Vamos ver como é que ele fica aqui, ó, ao lado do seu amigo e também herói, o Homem de Ferro, tá? Essa daqui é a versão também da Infinity Saga, relançamento também. E olha isso, pessoal. Olha como é que fica bonito essas duas figuras juntas, tá? Olha só, se você era Tim Stark lá em Capitão América Guerra Civil, né? Se você curte o Homem de Ferro, você provavelmente também curte o Máquina de Combate. E ver essas duas figuras juntas, tê-los juntos aí na coleção, é legal demais, tá? Eu falei isso no review aqui do Mark 46, que já era uma figura à frente do seu tempo, né? Quando ela foi lançada pela primeira vez lá em 2016, que ela envelheceu bem, é uma figura bonita. E com esse novo tratamento de pintura, ficou melhor ainda. E a mesma coisa eu posso falar do Máquina de Combate, tá, pessoal? Quando ele foi lançado lá em 2016, já se tornou aí a versão favorita do Máquina de Combate de muita gente, tá? Mas agora a gente vai partir aqui para o comparativo. Então vou trazer aqui a versão de 2016, tá? Essa versão saiu num two-pack junto com o Homem de Ferro, né? A Mark 27, a versão disco, tá? Então você tinha que comprar duas figuras para ter essa Mark 3 do Máquina de Combate, né? À primeira vista, pessoal, vocês já devem ter percebido que é exatamente a mesma figura. Vem com os mesmos acessórios da versão de 2016, tá? Então a única coisa diferente aqui, assim como aconteceu ontem no Homem de Ferro, é a pintura, tá? Olha aí, eu estou dando zoom para vocês verem, reparem, tá? Que o Máquina de Combate lá de 2016, ele tem um cinza, né? Mais fosco, tá? E o Máquina de Combate novo, Infinite Saga, ele já tem uma armadura mais preta, tá? Então essa é a única diferença, tá, pessoal? A gente vai ver de pertinho e vocês vão ver que é exatamente a mesma figura, os mesmos acessórios. E aí vai do gosto de cada um. Esse colorido, né? Se você prefere esse cinza mais fosco aqui, né? É um cinza mais claro ou o cinza aí mais escuro, até mesmo o preto desse Máquina de Combate novo, Infinite Saga, tá? Vamos começar então aqui com a Red Sculpt. Olha lá, exatamente a mesma Red Sculpt ali. A gente já consegue ver ambos, tá? Tem esse detalhezinho do vermelho em volta ali dos olhos, tá? Eu gosto bastante desse vermelho aqui em volta dos olhos, né? Dá a sensação de que tá ligado, né? O... Que o visor dele ali tá ligado. Olha só, aqui no peito. Em ambos a gente tem ali o nome, tá? Ali tá escrito Tenente Coronel James Rhodes, tá? Do lado direito aí do peito, tá? O símbolozinho 003 ali, num dos braços, tá? Aqui do outro lado aqui, ó, a gente tem esses tracinhos aqui, na verdade, na armadura do filme. Ela tinha uma contagem, né? Um monte de cabecinha de Ultron aqui, nesse lado aqui, tá? Isso não foi fielmente reproduzido aí na coleção Marvel Legends, tá? Mas o restante é exatamente tudo igual, ó. Tá aí o detalhezinho do braço, tá? A arma sônica ali embaixo pintada, também a pontinha dela. Aqui as costas, ó, exatamente a mesma coisa, tá? Essa... Esses traços aí que ele tem aí nas costas aí, que é de onde saem aqui as armas, né? Onde ficam guardadas as armas dele, né? Aqui, ó, no braço, a gente tem ali o símbolo ali, né? Do exército ali, aquela... Essa estrela, né? Esse símbolo da estrela ali com as estrelas em volta. O número 3 aqui pintado no punho, tá igualzinho, tá? Reparem aí no tronco, ó, né? No abdômen, quer dizer, exatamente a mesma figura com pintura diferente, tá, pessoal? Mas é exatamente a mesma coisa, né? Ali nas pernas também não temos diferenças, ó. As partes em cinza pintadas são essas aqui na coxa e nos joelhos aqui, tá? Aqui, ó, a lateral, a mesma coisa também, tá? O encaixe ali das armas é exatamente o mesmo. Então, a única diferença nessas duas figuras é justamente a pintura. O novo tem a pintura mais escura e o velho uma pintura aí, um cinza mais claro, tá bom? É só isso que tem de diferença. E agora vamos ver de pertinho, né, esse Máquina de Combate, porque merece, se você não viu o review anterior, aqui você vai ver tudo que essa figura tem. E é uma das melhores figuras Marvel Legends que eu já vi, que eu tenho na coleção, tá? Olha aí o rosto. Aqui eu chamo a atenção, né, que pra fazer a galera comprar essa nova versão, a Hasbro poderia ter feito uma cabeça extra, né, com o rosto do ator, né? Coisa que aconteceu com o Homem de Ferro Mark 46, né? Vocês viram no review de ontem. Então, eles poderiam ter colocado uma cabeça extra com o rosto do ator, tá? Sentir falta, sentir falta mesmo. Aqui a gente tem duas opções de armas, tá, pessoal? Aqui, ó, é o bastão de combate dele, né, minimizado, tá? Ele fica escondido aqui dentro da armadura, e aí, na hora do combate, essa parte pula pra fora, e quando ele pega, né, aí o bastão de combate, ele se abre e fica, né, assim, tá? E fica assim. Já vou mostrar pra vocês. E a mesma coisa acontece com a metralhadora, tá? Eu coloquei a versão dela já aberta aqui, né? A gente tem a articulação ali, ó. Ele mexe pra cima e pra baixo aqui, a metralhadora. Deixa eu ver se gira. Gira também, ó. Tá? Então, gira ali pra todos os lados. Reparem na pontinha dela, tá pintada. Essa é a única diferença, tá, pessoal? Essa pontinha aí, pintada, é a única diferença em relação à figura anterior, tá? A figura anterior, ó, o acessóriozinho tá aqui. Vocês vão ver que a pontinha ali não tá pintada de vermelho. Mas é um detalhe muito pequeno, né? Acho que nem conta, tá? Então, aqui a gente tem a articulação nessa metralhadora, né? Bem legal, você consegue girar ela e mexer pra cima e pra baixo, tá? E aí a versão dela guardada, né, nas costas dele, vem também. É esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho aqui você coloca ali nas costas dele, tá? Bem aqui, nesse encaixe. Então, aqui tá as duas armas que ele tem, né? Nesse filme, no Guerra Civil, né? De maneira compacta ali, guardadas nas costas, tá? Então, o bastão de combate compactado ali e a metralhadora também compactada só com a pontinha dela pra fora. Tá vendo? Então, só a pontinha dela ali pra fora, né? E o bastão de combate também. Tá? Então, tirou aqui, ele pode segurar ali na mão, né? Vou mostrar pra vocês de pertinho aqui o bastão de combate. Tá igualzinho no filme mesmo. Ele usa lá contra o Capitão América, né? No meio do combate lá no aeroporto. Tá aí, ele tem esses detalhes em vermelho. Exatamente a mesma coisa do anterior, tá, pessoal? Só a pintura que muda um pouquinho. Tá? Então, é exatamente a mesma pecinha, o mesmo acessório. Ele tá pintado dos dois lados, ó. Tô girando aqui. É uma espécie de cacetete aí, de energia, tá? E a metralhadora eu já mostrei pra vocês. Eu gosto mais dessa versão aqui, né? Articulada. Então, tá lá. A metralhadorazinha articulada lá. Gira pra um lado e pro outro. Essas arminhas que ele tem aqui na perna, tá? Me lembra bastante ali o Robocop, né? Com aquelas armas na perna. Elas desencaixam e você pode encaixá-las aqui, ó. Nos antebraços. São as metralhadoras que ficam encaixadas ali no antebraço, tá? E elas ainda tem, ó. Um pentezinho aqui pra baixo, tá? Então, isso pode acontecer nos dois lados, ó. Olha aí, bem de pertinho. Vocês estão vendo? Desencaixou aqui. Encaixou aqui no antebraço, né? Pra ele poder disparar. E elas são articuladas, como vocês viram. É que soltou aqui. Mas elas são articuladas aqui. Esse pentezinho de bala, né? Deixa eu tentar dar o zoom aqui, ó. Mas esse pente de balazinho aqui, ele é articulado, né? Então, quando ele tá preso na perna ali, você deixa ele fechadinho. Quando você coloca aqui, você tem a opção de abaixar o pente aqui da metralhadora, né? Então, ele fica com duas metralhadoras adicionais aí. Embaixo dos canhões sônicos que ele tem aqui. Esse daqui não é um metralhador, é um canhão sônico, né? Que ele usa até pra atordoar a feiticeira Escarlate. Essa armadura, ela tem uma proteção ali na mão. Reparem, ó. Tá? Entre o punho dele e a mão, a gente tem esse pedaço aqui de... Pra proteger, né? Do disparo ali. Tá? E aí ele tem essas duas mãozinhas, que são pra segurar as coisas, né? Segurar, se você quiser também, ó, colocar aqui a arminha na mão dele também dá. Tá? Embora ele não use dessa maneira, mas tá ali, ó. Olha ela lá, encaixada ali na mão dele. Tá? E aí ele vem também com as mãozinhas extras. Então, duas mãozinhas abertas. Aí soltou ali, ó. Encaixou a mãozinha fechada em formato de punho. Tá? Que também é muito útil, né? Pra figura de um... Do máquina de combate, que é praticamente um tanque, né? Uma armadura tanque aí, cheia de poder de fogo. Tá? Olha só que bonito. Todos os detalhes de... Todos os detalhes da armadura são em alto relevo. Não são só desenhadas, tá? Você passa a mão assim, você sente, né? Ó, olha aí no braço. O canhão sônico aqui. Todos esses detalhes em alto relevo. Tá vendo? O encaixezinho ali pra arminha, ó. Aí você pode encaixar a arminha aqui na coxa. Fica lá encaixadinho, tá? A bota, né? O detalhe ali do solado da bota. Tudo muito perfeito, cara. Esse... Esse máquina de combate Mark III é um dos Marvel Legends mais bonitos aí, na minha opinião, tá? Pra essa figura ficar perfeita mesmo, já que ela foi um relançamento, só faltou a cabeça do James Rhodes, né? Mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o próprio ator, né? Já que a gente não tem cabeça dele assim... Não deve ter deixado escanear, né? Usar a imagem dele, não sei, tá? Porque a gente não tem outras figuras que tenham o rosto dele, né? Só tem um capacete aberto que tenha o rosto dele. Mas a cabeça inteira, ele careca ali, não tem, tá? E é uma pena, porque essa figura ficaria, eu acho que, perfeita se a gente tivesse esse acessório também, tá? O colorido tá bem mais legal. Vamos agora ver aqui as articulações, né? A cabeça, vocês viram, ela fica um pouquinho presa ali, né? Entre esse tanto de... Dessa couraça aqui da armadura dele, tá? Então ela dá um giro completo. Abaixa aqui, ó. Encosta ali no peito. Olha um pouquinho pra cima também, não é muito, tá? Se tentar ir muito, ela solta, né? Então ela... Isso aqui é o máximo. Tá vendo? É difícil até da gente colocar ele voando, olhando pra frente, tá? A máquina de combate não vai voar olhando pra frente assim, tá? Seria bem legal se a cabeça tivesse esse deslocamento, ó. Pra você colocar ele voando. Mas é não. O máximo é isso aqui, ó. Muito pouco, tá? Os braços, ó. Essa ombreira, ela é presa aqui na parte de cima da armadura, tá? E ela é articulada. Então, ó. Ela levanta aqui. Ela tem articulação ali que você consegue levantar. Então você consegue, ó. Levantar bastante aí os braços do máquina de combate. Não atrapalha de maneira nenhuma aqui o movimento dos braços. Tá vendo? Eu consigo dar um giro completo. Aí depois é só você abaixar e encaixar ali de novo que ela volta pro lugar. Aí o máquina de combate, ele tem essa articulação aqui no bíceps, tá? Cotovelo com articulação dupla. Não é pinless, né? Tem os pininhos ali. Tá? Porque é uma figura de 2016. Ainda não tinha essa tecnologia pinless. As mãozinhas, ó. Pra cima. Ela não vai muito pra cima, né? Porque tem essa proteção aqui, né? Faz parte da própria armadura. Então só vai pra baixo e dá aí um giro completo, tá? A articulação do máquina de combate fica bem aqui no tronco, tá, pessoal? É uma articulação bem dura, ó. Você mexe bem pouquinho pra um lado e pro outro e dá um giro completo aqui, tá? O próprio design da armadura aqui, dessa peça aqui, não deixa ele inclinar muito nem pra um lado nem pro outro. Tá vendo? E nem pra frente nem pra trás. Inclina muito pouco porque ela é uma armadura toda quadradona, tá? As pernas, elas têm essa abertura, né? Olha aí, ele consegue, né? Dobrar bastante aí a perna pra cima ali. Aí a gente tem essa articulação aqui na coxa, que você consegue dar um giro, né? Completo. Joelho com articulação dupla. E o pezinho, ó. Mexe aí bem pouco, tá, pessoal? Ele não mexe pra baixo, não. Ele só mexe aí pra um lado e pro outro com essa ball joints que tem aqui, ó. Até soltou, tá? Essa ball joints fica presa ali, né? No sapato, né? Na bota. E aí você consegue ali mexer um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro, tá? E girar bem pouco também porque a perna aqui da armadura tem essa proteção aqui nas costas. Mas é isso. Então é isso, galera. Falei durante o review e volto a afirmar que esse Máquina de Combate Mark III é um dos melhores Marvel Legends já lançados em todos os tempos pela Hasbro. É uma figura realmente espetacular. Claro, o design da armadura tá igualzinho do filme. Todos os detalhes da armadura em alto relevo. A pintura também da figura tá muito boa. Então eu fico muito feliz de ver essa figura de volta nessa coleção Infinity Saga, dando uma segunda chance pra quem não conseguiu pegar a figura lá em 2016. Beleza? Obrigado por terem assistido. Joinha no vídeo. Se você gostou, clica aí no botãozinho de like. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, clica nessa bolinha aí, se inscreva, seja bem-vindo. Aproveita pra convidar os seus amigos. E agora, responde pra mim aí nos comentários o que você achou dessa nova figura do Máquina de Combate Mark III. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.